Olá pessoal, vamos falar hoje sobre uma linda modelo, a Maria Paiva, na verdade Maria Helena Paiva, se inscreva no canal e deixe um like no vídeo e vamos para o vídeo. Maria Helena Paiva, a digital influencer de Maringá. Maria Helena Paiva tem 24 anos, natural de Barbosa Ferraz. Maria Helena Paiva é formada em nutrição e mora em Maringá há pouco mais de um ano, desde os 18 anos, desde os 18 anos de idade. Ela divulga marcas de roupa, ela divulga sapatos, suplementos alimentares e outros produtos e serviços. Ela tem, meus amigos, o Instagram com mais, com mais de um milhão de inscritos e seguidores, na verdade. Também tem um Facebook e é uma menina extremamente bonita e extremamente batalhadora. Maria Paiva, uma das maiores influencers do Brasil e uma das mulheres mais bonitas do Instagram. Dizem que seu primeiro post no Instagram foi em janeiro de 2014 e de lá pra cá a sua vida mudou drasticamente. Seu faturamento não é dito nas mídias sociais, mas o pessoal imagine que seja muito dinheiro, muito dinheiro, pois ela trabalha, ela trabalha com muitas divulgações, ela faz muitas parcerias, Maria Paiva. Então, ela tem uma curiosidade muito interessante. Ela viajou para o Recife em fevereiro de 2019 e ela foi embaixadora da marca Garota Veneno. Então, ela é uma modelo, realmente, ela é uma modelo muito influente e, além de ser uma mulher muito bonita. E deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, deusas do Instagram, biografia e eu conto com a ajuda de vocês. Um grande abraço para todos e um beijo mais que especial para Maria Paiva. Maria Paiva, somos todos seu fã aqui. Tchau, pessoal. Um grande abraço e eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.